Aé, feliz ano novo! Primeiro vídeo do canal. Eu acho que também é o primeiro vídeo do ano de tudo o YouTube brasileiro. As minhas metas para este ano é crescer cada vez mais o canal. Tem mais assistidos novos, mais visualistas, mais Nike e mais desafios, mais brincadeiras, mais vídeos e informativos. Eu desejo felicidade para todo mundo que está assistindo. E tem encontros novos, brincadeiras novas. Tem encontros novos, palestrantes da China. E perfeito 2018. É nóis, jovens. Tudo bem? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau.